E aí galera, beleza? E fala aqui é o Torres, e galera eu tô aqui com mais uma partida de Heroes of the Wolf de Lapina Como vocês podem ver, mas dessa vez é uma palavra diferente, cara Porque dessa vez eu tô trazendo uma build diferente aqui pra vocês Eu pensando em fazer uma coisa só pra gente zoar um pouquinho E eu tô fazendo uma build tank aqui agora Tá lapina, cara, uma build tank, uma tank Vamos ver aqui o que vai acontecer, cara Não é 100% o tank, tem item pra ataque e tal Mas é bem focado pra tank mesmo, bastante armadura e coisa e tal Vamos ver, cara, vamos ver Engraçado Nossa, que eu tô viajando Morreu Já viram que eu dei uma tankada básica ali, né Um enemy foi derrotado Eu não quero voltar pra base agora Eu quero ficar aqui de boa Na verdade, mano Eu vou voltar Já que eu tenho teleporte, eu posso voltar aqui rapidinho depois Boing, boing, boing Boing, boing, boing Boa Será que essa build já vai dar certo, velho? Que isso Vamos aumentar aqui Vocês devem estar viajando Tipo assim, o cara não morre, velho Se você tivesse com uma build normal, já tinha levado a morrida aqui Mas aqui é a foto da resistência Da armadura e tudo mais, né Eu já tô na merda de HP já de novo Morreu, tio E o cara não morreu, né Isso ainda é o que eu matei Um inimigo foi derrotado Um inimigo foi derrotado Um inimigo foi derrotado Vamos ver aqui, como é que nós estamos na beira Um inimigo foi derrotado Confirma o do que eu tenho Protegue nosso Lu Boa Um inimigo foi morto! Nosso herói foi morto! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Nosso herói foi morto! Um inimigo 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 foi morto! Ah, atrás! Vá! 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 Um inimigo foi destruído. Vá! 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 Ra! Vá! Vá! Llegg! Sua equipe destruiu uma fortuna. Um inimigo foi destruído. Protegue nossa poderosa. Um inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. Doble kill. Lick is sick. Não tem coisa aqui, cara. Cadê a torre, maluco? Já levaram a torre da mid. Que bosta, mano. Ah, ela perdeu isso. Perdei 50 vezes no botão ali pra usar a habilidade antes que ela não usou. Mas enfim, aqui agora acho que leva, né? Você tem destruído uma fortuna. Deixa eu ver como é que o Strat está. Fedaram o Strat, será? Eu nem tô achando o bicho... É, tá com duas... Ah, não, tá muito diferente da gente, não. Sei lá. Quem tem a torre? É eu! Um inimigo foi destruído. Atenção! Double kill! Tappity Hoppity! Essa é minha, Tappity! Tappity Hoppity! Atenção! Nossa senhora maluco! Protegue a nossa Minerva! Seu time destruiu uma fortuna! Beleza! Não pegou, não! Um inimigo foi morto! Um inimigo foi morto! Um herói foi morto! Desculpa! Desculpa! Só eu de pé, maluco? Double kill! Ei! Quem pegou minha garota? Três não dá pra atancar não, filho! Caraca, maluco! Essa búdia aqui ficou animal, velho! Eu achei que ia ficar zoada, mano! Mas não, brother! Ficou muito da hora, velho! Curti muito! Será que eu passo ela pra vocês, mano? Um inimigo! Meu rimorri! Pegue um! Ah! Oh, droga! Sai com a tarra! Velho do céu! Protegue a nossa Tôrra! Caraca, velho! Tanquei muito ali, velho! Meu Jesus! E eu vou matar o carro! Eu curti essa build aqui, cara! Tanto pela resistência de janela e tanto... Porque ela não ficou sem dano, cara! E ela tá com um pouquinho de velocidade de ataque, sim, mano. Então tá uma bem bacana essa build aqui, até pra falar a verdade! Posso me matar! Bom, agora eles perderam as torres. Vou botar uma guarda aqui, porque agora não tem... Sua equipe tem destruído uma forca. Não, essa tem que começar aqui. Nossa, velho, o que foi isso, mano? Que coisa mais bonita foi essa, velho? O que foi isso? 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 A 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 Mas enfim, galera A build ficou muito da hora Ficou bacana mesmo Se vocês quiserem testar aí Só bate um print aí Dá uma olhadinha aí na build Que eu nem vou comentar nada sobre ela, tá bom? É só vocês olharem aí Tá aqui uma cena, a build tá completa aqui E depois vocês fazem aí E vê o que vocês acharam da build aí, tá ligado? Eu coloquei ela só pra ratear Até que parece que deu certo, velho Gostei bastante dela aí pra lapina Ficou bem da hora Quem sabe aí com outros heróis também não fica bacana Eu vou testar esses, cara Tenho uma ideia pra vocês aí, hein Vou testar Vou testar agora com outros ADCs aí Mas enfim, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom, bem diferente aí Se vocês gostaram, só peca esse like Que é pra dar uma força no canal aí, da mão Se inscreve se você não é inscrito no canal aí Ativa o sininho pra receber mais questões de vídeo novo Deixa nos comentários esse feedback Sugestões de conteúdo, beleza? Que ajuda muito o canal Dá uma força muito grande pra mim, beleza? Brigadão mesmo, galera Só peca o like, não deixa de curtir, beleza? Compartilha com a galera aí Que você acha que curte vídeo assim Que curte jogo Que também joga esse jogo, beleza? E é isso Brigadão mesmo, galera Pra ficar até o final do vídeo Tamo junto É nóis E falou Tchau 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 Tchau